Bom dia meninos, vamos fazer um ensaio sobre por que os Youtubers apagam os seus vídeos. Acabei. Dá-me para eu corrigir. Aqui, corrijo os nossos ensaios. Se me deres zero, vou tirar o manual do António. Ok, António e Laila, vou corrigir os seus ensaios. António, estou feliz, tiveste quatro. Laila, estou muito chateado contigo, porque tu tiveste zero. O que a Maria fez? Ela portou-se bem? De momento, ela portou-se mal. Primeiro, ela escreveu coisas más no ensaio sobre por que os Youtubers apagam os seus vídeos e escreveu só quando põe no comentário e os em vez de eles excluem seus vídeos por motivos de direitos autorais. Depois atirou o manual do António. Depois, em cultura geral, ela jogou GTA, porque ela não gosta de coisas difíceis. E, em matemática, ela teve menos 5 mil por cento em matemática e fez os ângulos à sorte. Maria Francina Laila, a tua professora telefonou-me que tu tiveste menos 99 trilhões 999 bilhões 999 milhões. E, em matemática, ela teve menos 5 mil por cento em matemática e fez os ângulos à parte do António do António do António do António do António do António do António.